Agora a pergunta é, só Disney? Não vou nem falar a pior, a melhor. Não sei, a maior, a menor. Chame como quiser. Só Disney, esquece o que tem em volta. Até pelo país, às vezes. Ah, o cara quer conhecer a Disney, mas tem o sonho de ver a Torre Eiffel. Ele vai preferir a da França. Da França, obviamente. Obviamente, porque por coincidência lá que está a Torre Eiffel. Mas a pergunta é, a melhor e a pior? Se tem, tipo... Ou se não quiser chamar de melhor ou pior, chame de maior ou menor. Assim, pra mim, é como escolher qual é o seu filho favorito. Eu não sei o filho, mas como se fosse. Tu ama todos, eu sei. Todos, pra mim, tem um diferencial. Mas que seja a maior e a menor, que tem mais atração e que tem menos, sei lá. Assim, essa que eu recomendo mais seria Disneyland na Califórnia, que é a original. Não é um parque grande, mas são dois parques. Então, você tem a Disneyland e a Disney California Adventure. Uma tem um castelinho, a outra não é um parque completamente único também. Então, o que acontece? No Walt Disney World Resort, em Orlando, se você vai de um parque pro outro, é uma hora. Você vai perder uma grande parte do seu dia. Não dá pra fazer dois parques em um dia. Lá em Orlando. Porque é longe. Já na Disney da Califórnia, os dois parques é uma calçada. É a mesma calçada. Você anda dois minutos, como é na França, que tem o Walt Disney Studios Parque do lado. Dá pra ir no mesmo dia. Você pode trocar, quantas vezes você quiser. Ah, tá igual. É. E os dois parques, como eles não têm muito espaço, eles só têm atração top. As atrações que não são muito boas são destruídas e constroem uma coisa em cima. Não tem... Não tem muito espaço. Não tem pra onde ir. Então, é assim, é só o supra sumo. É como se fosse uma versão concentrada do Walt Disney World Resort em dois parques. O que é melhor. O que não faz sucesso rapidamente é trocado. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o que tem de melhor no Magic Kingdom em Orlando? No castelinho de Orlando. Qual que é o melhor brinquedo? Space Mountain. Tem a Space Mountain na Disneyland. Ah, qual que é o melhor Piratas do Caribe? Piratas do Caribe. Tem em Orlando? Tem na Califórnia. Qual que é o melhor? Da Califórnia, pra quem é maior. Mansão Mó Assombrada? Tem duas. Qual que é o melhor? Da Califórnia, que é a original. Tem mais cenas, tem mais história. A fachada é diferenciada. E assim vai. Aí, por exemplo, Ah, o Star Wars. O Star Wars em Orlando é em outro parque. Não é no Castelinho. É no Hollywood Studios. Lá é dentro da Disneyland. Então, você não precisa ir pra outro parque pra ter. E é uma das melhores atrações do mundo. A Rise of the Resistance lá. A atração da resistência do Star Wars é incrível. É uma atração que mistura várias atrações em uma só. Então, ela é um carrinho, ao mesmo tempo que ela tem uma queda de elevador, ela tem uma subida de elevador, daí ela tem uma parte que é simulador de movimento. Tudo em um só. É uma coisa de louco e extraordinária. O que a gente foi era outra coisa. Aquele em Paris. Não, é então. Ali é só uma parte só. Tem também... Ah, tem aquilo dentro do outro brinquedo. Isso, dentro do outro. Então, inclusive, o Star Tours... O Star Tours, é. É, o Star Tours tem todas as Disney, praticamente. Tem no Japão, tem na Califórnia, tem em Orlando. Então, assim, a Disney da Califórnia, ela é o supra-sumo da Disney. Só o que tem de melhor tá lá. Tem uma ou outra coisa, assim, que você fala, ah, é, meh. Mas o resto é tudo incrível. Em termos de entretenimento, né, ao vivo também, a Disney da Califórnia é incrível, porque tem dois desfiles, não tem um. Tem um de dia e um de noite. É o mesmo, mas muda bastante a parada. Qual é esse? É, na Disney da Califórnia. Ah, tá. Tem dois shows. É, tem dois desfiles. Dois desfiles. Duas paradas. No de Paris também teve dois, mas foi por causa do Natal, né? Um normal, além do show do castelo no final. E o Disney Delight. É, que é o do drone também. É, aí foi quatro atração separada. Então, assim, na Disney é tudo isso e mais um pouco. Então, por exemplo, na Disney, na Califórnia, tem coisas que estão lá desde quando abriu. Então, todo dia tem uma banda que marcha tocando música da Disney. Eles param uma hora na prefeitura, uma hora na frente do castelo. Duas vezes ao dia toca ali umas músicas. Você vai andando, tem mais coisinha de música ao vivo que você vai encontrando. Além dos shows de teatro, que todos os parques da Disney têm showzinho de teatro, que é um musical resumido em meia hora, né? Pra você não perder muito tempo do seu dia. E o segundo parque da Disney da Califórnia é o Disney California Adventure, que é um parque mais radical. Tem um elevador, só que não é o mesmo tema. Ele é o tema do Guardians da Galáxia agora. E é muito engraçado isso, porque é o mesmo brinquedo, é o mesmo. Só que o tema do Guardians da Galáxia faz ele ser uma atração engraçada. Então, quando o bagulho cai, você não tá gritando de medo. Você tá gritando de... Então, tem música licenciada, música do Jackson 5, por exemplo, a One New Back, que toca também no Guardians da Galáxia. É bem legal. Tem uma montanha-russa com looping, que é um... Tipo... Na Disney normal não tem looping, na Disney California Adventure tem, que é uma atração dos incríveis. Tem a atração do Soaring, que tem no Epcot. Então, assim, tudo um pouquinho de coisa que tem em cada parque de Orlando, tem nesses dois parques. só que muito mais comprimido, mais fácil de andar, cansa menos, o clima é mais ameno também. Então, se você for... É, também é importante. Califórnia. E, mais importante de tudo, é muito mais barato do que ir pra Orlando. Ah, tá. Mas, na verdade, não é exatamente o melhor e o pior. Tem vantagens e desvantagens em algum, né? Todos tem vantagens e desvantagens, é. Isso aí não tem jeito. Embora muitas atrações se repitam nos parques da Disney... O clima, por exemplo, não tem relação com a Disney em si, em relação ao local que ela foi instalada, né? Tipo, em Orlando, metade do ano vai dar uma pancada de chuva no meio do dia que você vai olhar e vai falar, cara, acabou. Acabou. Não tem como andar nessa chuva. Aí dá dois minutos e tá só um calor desgraçado de novo. O céu azul até o infinito. Na Califórnia, não. Na Califórnia é mais previsível. É um tempo mais seco, mais ameno. Quando faz calor, faz calor, mas não chove do nada. Então, assim, é bem diferente. E é mais barato. E eu recomendo mais ir pra Califórnia do que ir pra Orlando, né? Você acabou de assistir um corte do novo podcast do Voo na Frente. Agora clique neste vídeo sugerido e conheça mais do nosso canal.